Em nome de Play Live Produções, chegou a insônia, ou a rocha hop do Brasil, Mago Estúdio Produções Pegue a visão, deixe de vacilar, eu sei que ela é brava, ninguém segura da nada Cheia de tensão e maldade no olhar, eu sei que ela é brava, ninguém segura da nada Mano, eu te falei pra cê não se apaixonar, do jeito que ela rebola, dá pra ver que ela é problema Problema de montão quando joga o popozão e vai no chão, descendo até o chão Joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, joga da nada Mostra pro que veio, joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, joga da nada Joga esse popo, aê, joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, mostra que é brava Mostra pro que veio, joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, joga da nada Joga esse popo, aê Chegou a insônia, o Arroncha Romp do Brasil, Bray Live Produções Eu te falei meu parceiro que essa mina era brava, pega a visão Pegue a visão, deixe de vacilar, eu sei que ela é brava, segura ela é brava Cheia de tensão e maldade no olhar, eu sei que ela é brava, ninguém segura a danada Mano, eu te falei pra se não se apaixonar, do jeito que ela rebola, dá pra ver que ela é problema Problema de montão quando joga o popozão e vai no chão, descendo até o chão Joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, joga da nada Mostra pro que veio, joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, joga da nada Joga esse popo, aê Joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, mostra que é brava Mostra pro que veio, joga da nada, joga essa raba, mostra que é brava, joga da nada Joga esse popô, aê Chegou a insônia O Arrocha Hop do Brasil Play Live Produções 71999155540 Pega a visão